Epa galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo, e no vídeo de hoje estamos aqui no Roblox Para mais um vídeo de hoje estamos aqui nesse jogo que é um jogo de batalha dos personagens de One Punch Man Então deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! E quem já jogou esse jogo, deixa aqui nos comentários Tem quase todos os heróis, os principais Saitama, Garou, Genus, Sonic, Metal Bat, Atomic Samurai e Tatsumaki Por enquanto só são esses Vou começar primeiro de Saitama Esse jogo aqui você tem que lutar com outras pessoas Com o personagem que você escolheu Olha, um... Toma! Eu sei fazer combo E tome! Agora vem Eita! Eliminei Ok, ó, vamos ali Tome, tome, tome Toma essa na cara Aqui ó galera, eu sei fazer combo Vai, um, dois, três e... Um, um, dois, três e... Lança Pronto É muito fácil Tá, bora lá Ih, vai, 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 vai Ó, vamos lá E agora, bora ali Pronto Olha isso como que é fácil Pra quem é iniciante Agora ó, toma, ativa o modo sério Eu ativei o modo sério Quer saber? Vão ali, rapidinho Não, 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 não Vai Coloca a mão dentro do chão e... Tome Olha É muito legal Calma aí Vem, vem Opa Ó, um, dois Um Opa Ah, não, 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 não Ó, com calma Ah Ah Não Olha o que o dinos fez Ele usou o despertar dele Ai, ai Ah Não, não, não Pronto E tome Vamos ativar o modo sério E derrotar Esses gênios aí Pera aí Agora sim Ninguém vai me derrotar Com a luva aqui Ó Ó Vamos lá Tome na cara Não Sobrou um tequinho de vida Hum Meu Deus De novo Calma aí Ó Ele vi Não, não Agora não Toma na cara Corre, corre Eita Eita Ó Ó Vamos lá Ai, ai, ai Tá bem Se vocês não querem Do jeito fácil Tome Ativa Modo sério Vou esperar Só ele girar Ai Ó Ó Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Toma essa Olha ali Galera E Toma O super soco Sério Agora Vamos mudar De personagem Que agora O próximo É o garoto Ih Ah Minha cara Próximo personagem É o garoto Ah Não, 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 não Opa Quase Agora Vamos acabar Com esse cara Vem Vem Ai Toma De novo Mas não é a mesma pessoa Calma Vem Não, não Ah, não Olha o girão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se as vezes eu ficar calado Galera É que eu vou Estar concentrado Mas Isso é normal Num jogo de luta É Não Não Ai Olha o que Sobrou de mim Só isso aqui Nossa Ué Saiu Tenho 2.055 Kills 2.255 Pera Vem Ah Pera Vem Vamos Para 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 De Fugir Não Foge Calma Ah Ela 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 Não Para De Fugir Eu não Sei E Oh Galera Ela Não Para Ela Vem Me Atacando Ah, quer saber? Perdi a paciência Perdi a paciência Meu Deus! Pega Agora sim Vem, vem, vem Ah, não Agora que transformou Vai vindo Ah! O nome dela O nome, ó O nome Galin... Galinita Galinita Galinita, sei lá Joga Vocês viram com o portal que eu fiz? Deixa a transformação dela acabar E toma Próximo Ah, tá ali, ó Acabou, né? Nossa, essa é a melhor Jeito Pera aí Um, dois, três Soca Deixa o genus atacar Toma Soca Um Só um clique Só um clique Só um clique, ó E Pega Você usou transformação? Então agora é minha vez Minha vez Toma Toma Soca Ah, não Não, não, não Não Ah, vem, vem, vem Vem, genus Vem aqui, vem aqui Vem 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 Acabou Nossa Olha, olha, olha Olha a Shopee Olha Calma Ih, vem, 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 vem Acabou Em vez de eu bater Um genus no chão O cara vai me eliminar sim Não, não Nop, nop Aaaaaaah Tá bem De garou Deu certo Agora vamos Saitama Saitama não Genus Vamos Vamos tirar a luva Pra ficar bonitinho E agora Bora lá Nossa Só um corte Ah Cadê Pera aí Cadê aquele cara Ali, ó Vamos lá E deixe seu like E se inscreva no canal Toma E agora Detalhe final Ah, não Ah, não Não Toma aqui na sua cara Ué Aaaaaaah Ele me socou Nossa Toma Toma Aaaaaah É, é muito difícil O jogo de hoje Porque tem muita gente profissional Toma Toma essa Não tem como Eita Queimou Pronto Eliminei Eita Foi eliminada Pera aí Pera aí Eu já sei o que que eu vou fazer Ih, toma Olha o tanto Ai Vem Vem, vem Toma Eita, eita, eita Opa, toma essa Toma, toma, toma Vem, vem, vem E Tchum Vamos Vamos agora Transformar Pula pra lá Uou Veio na hora Errada E Toma Toma Agora canhão Sônico Pum Ai, 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 ai Uou, valeu Ia Vamos pra lá Devia ele pegar aqui Vem Toma Vem, vem, vem Ih, ih Vem, 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 vem Um motivo Pra você Pra eu te derrotar Ih Vamos Ah, valeu Tome Queimou, queimou Ih Vai Calma Pega Pega, pega Vai, vai, vai Uou Errou É Vem, vem, vem Toma Toma E ainda Nem Tô Transformado Eita, eita Eita Opa Me Kill, né Peguei Sua Também Vamos Vamos lá Toma Aqui Eu posso Estar com pouca vida Posso Mas Ninguém Nunca Me derrotou Vem, vem, vem Vem Esse é o problema Vamos lá Hora de transformar E Bora E Acabou pra você Toma 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 Uau Vamos lá Mais uma vez Eita Quem mandou Vem É só eu atacar Vamos lá Ataque Ah Não Os Caras Ah Já era É Já era Vamos lá